Música Dois bandidos foram mortos por um justiceiro ontem à noite na zona centro-sul aqui da capital. Os criminosos ainda tentaram assaltar uma temaqueria, mas um dos clientes estava armado e reagiu. Esse caso entra na estatística do Atlas da Violência. O caso foi registrado na rua Barão de Indaiá, no conjunto Rio Maracanã, em Flores, na região centro-sul de Manaus. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram ao local em um veículo não identificado. Eles se aproximaram dessa temaqueria e já anunciaram assalto. Lá dentro, aterrorizaram clientes e funcionários. Só que um dos clientes estava armado e resolveu reagir. Descarregou uma pistola contra os dois bandidos. Esses dois indivíduos entraram para efetuar roubo ao estabelecimento comercial. E tinha um cliente que estava consumindo. E ao perceber a atitude, efetuou disparo contra os infratores. E simplesmente também evadiu-se do local. O cidadão não foi localizado. Nós fizemos as buscas aqui, mas o indivíduo não foi também localizado. Guilherme da Silva Feitosa, de 18 anos, foi reconhecido por familiares. O comparsa dele não foi identificado. Um terceiro suspeito, que estava do lado de fora, conseguiu fugir. O caso desta noite entra na estatística do Atlas da Violência, Retratos dos Municípios. Documento organizado pelo Instituto de Políticas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que Manaus está entre as 120 cidades brasileiras, que concentram metade dos homicídios ocorridos no Brasil. Os dados referentes a 2017 indicam que, no primeiro semestre, na capital amazonense, ocorreram 496 homicídios. Em 2019, de janeiro a junho, Manaus registrou 362 mortes. A cidade mais violenta do país foi Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, que registrou 145,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Na região norte, Manaus ficou atrás somente de Belém, no Pará, e Rio Branco, no Acre. A polícia civil prendeu um homem, identificado como Rodrigo Benayon Mendes, de 30 anos de idade, que se passava por servidor público para aplicar golpes em várias lojas aqui na capital. As investigações começaram no mês passado, quando a vítima, de 32 anos de idade, compareceu à delegacia e comunicou que uma pessoa estaria usando o nome dela para fazer compras em shoppings de Manaus. Segundo o delegado, foi constatado que Rodrigo utilizou documentos falsos em nome do servidor público para fazer compras e também obter crédito em bancos. Ele vai responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e, ainda, uso de documento falso. E um indígena de 44 anos foi assassinado a tiros hoje de manhã na zona norte da capital. Ele estava indo a uma padaria quando foi surpreendido pelos bandidos. O crime aconteceu na rua Coletora Norte e Sul, Conjunto Cidadão 12, bairro Monte das Oliveiras. O indígena Carlos Alberto Oliveira de Souza, de 44 anos, havia saído para comprar pão, quando foi surpreendido por cinco homens encapuzados. Informações, por volta das sete e meia da manhã, de que tinha um homem que foi vítima de disparo de arma de fogo. Aí nós deslocamos até aqui a Avenida Coletora 2, no Conjunto Cidadão 12, para verificar a situação e verificamos que trata-se de um indígena. Segundo informações da polícia, o indígena já estava sofrendo ameaças há alguns meses. Inclusive, no último sábado, invadiram a residência de Carlos, mas ele não estava no momento. E hoje, os criminosos encontraram aqui na rua, perseguiram ele durante um intervalo aqui da rua e conseguiram fazer o disparo nele aqui, próximo à padaria. Depois de efetuar os disparos, os suspeitos roubaram a moto de um policial militar que estava sem farda. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a motivação do crime. E olha só essa situação. O idoso foi roubado e ainda agredido por três assaltantes na Avenida Floriano Peixoto, no centro aqui da capital. Repare que eles seguem a vítima e atacam rapidamente. Os criminosos já são conhecidos pela polícia e que continua com as buscas para a captura deles. Os três infratores, segundo informações, são frequentemente autuados e, quando soltos, infelizmente, aí continuam praticando esses atos ilícitos. Você vai ver a seguir, rodoviários prometem fazer greve na próxima segunda-feira, temendo a extinção do cargo de cobradores. É o que você vê depois do intervalo.